Olá, pessoal! Este é o Toda Matemática. Antes de começarmos, um recado. Visite todamatemática.com. Ali você encontra as nossas apostilas e links para a fanpage, grupo no Facebook e canal no YouTube. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos questões Enem, a questão 139 de 2013, Caderno Amarelo. Esta é a questão. A cidade de Guarulhos, em São Paulo, tem o oitavo PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? E seguem as alternativas. O idal que você pausa o vídeo, tente resolver e na sequência veja a minha solução. Bom, aceitando os dados da tabela, o maior valor que nós temos é o de Guarulhos e o menor é o de São Paulo, capital. Então, nós vamos subtrair 60,25 menos 13,57, que dá 56,95. Portanto, esta é a resposta correta. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais, vocês encontrem em toda matemática.com